Por que que eu tô intimado e eu não recebi nenhuma intimação? Porque você não... Cara, você vai receber... Você não vai receber porque a gente já pegou a sua intimação. Ah, já? Já. Tá. Mas você iria receber também. Você também foi intimado. Inclusive, a gente tem que ir lá, sei lá, dia 24, na delegacia, pra... Estamos sendo investigados. A verdade é essa. Mano. Estamos sendo investigados. Sabe, é isso, um dos maiores podcasts da internet, sabe, que tá ganhando fortunas em dólar. Vai ter que ser investigado pra ter certeza que o monarque não é traficante. Eu errei a sala aqui, era na segunda sala, eu entrei na primeira, só que eu não consegui entrar, abrir a porta porque tá cheio de dinheiro. Não, achei que você ia falar da de trás, onde tem os pés de maconha, tem uns doces. Não, não fala isso não, não, eu tô zoando, caralho.